Tudo bacana? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Érico e hoje eu quero tratar acerca da escolha de objetivas. Só que antes disso, eu queria pedir pra você, que tá aí do outro lado, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe um like pra apoiar a gente e compartilhe esse vídeo nos grupos, nas redes sociais, com os amigos, beleza? Antes de tratar desse tema propriamente dito, eu queria fazer algumas observações. E a primeira delas é que, neste vídeo, eu utilizarei os termos lente e objetiva, em razão da popularidade, como sinônimos, certo? Segundo ponto é que eu não vou te indicar uma marca ou um modelo de lente pra você comprar. Porém, se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te fazer entender o que você precisa e, com base no seu bolso, você vai escolher se vai criar uma lente da TAM, Samyang ou a própria marca aí da sua câmera. Seja Olympus, Nikon, Sony, Far Sonic, beleza? Por fim, eu queria registrar que eu nunca vi um texto ou um vídeo que abarcasse esse tema completamente. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, só que eu não tenho audácia nem a pretensão de conseguir. dentre os muitos vídeos que eu vi, qual lente você deve comprar, as 10 melhores lentes, muitos deles deixaram de lado dois aspectos que eu considero essencial. Qual o tipo de câmera que esses profissionais estão utilizando, se for frame ou APS-C, e qual o ramo, qual o tipo de trabalho que eles fazem com essas lentes. Um dos primeiros pontos que você deve pensar quando você quer comprar uma lente é eu realmente preciso de uma nova objetiva? Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas que tiram fotos que eles não gostam e colocam a culpa disso ou no equipamento que eles têm ou na falta de um tão sonhado, tão desejado equipamento que eles querem comprar. Quando, na verdade, muitas vezes seriam problemas de técnica ou mesmo de composição, que seriam melhoradas com o estudo, na verdade. Quando você responde a essa pergunta eu realmente preciso de uma nova lente? Você vai dar uma resposta firme do que você precisa. Se é de um ângulo de visão, de uma grande angular, ou de uma tele, de uma abertura maior do diafragma, ou mesmo se você está precisando de mais nitidez na sua foto, por exemplo. Um exemplo talvez seja mais elucidativo e eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu tinha lentes apenas f4 e elas davam conta do trabalho que eu tinha que realizar que era a filância de filmagem de casamento com a minha câmera e também eram condizentes com a remuneração que eu recebia. Só que eu passei a fazer alguns trabalhos de fotografia corporativa, de marketing, para empresas e eu percebi a necessidade de desfocar o fundo. Com base nisso, eu precisava de uma lente com uma abertura maior de f4. Eu tinha a opção, então, de procurar algumas que fossem f2.8 ou f1.8, por exemplo. E eu compreendi que de f4 para f2.8 a diferença no boquê, no desfoque de fundo não era tão significativa assim. Então, eu já tinha aí uns parâmetros para a busca da minha nova lente que seria uma abertura f1.8. Falando de abertura do diafragma você tem que compreender que ele é representado pelo número que está aí logo depois do f e quanto menor esse número maior a abertura do diafragma portanto, permitindo a entrada de mais luz e também facilitando a questão do desfoque de fundo. Muitas pessoas se encantam em ter lentes f1.4 e realmente isso é muito massa só que isso tem um custo e muitas vezes os profissionais não usam essa lente em f1.4 seja pelo fato de que em toda e qualquer objetiva os dois pontos de abertura mínimo e os dois pontos de abertura máximo eles não te entregam um melhor rendimento de nitidez da tua lente. E um outro ponto também que interfere na usabilidade em f1.4, por exemplo é a questão que você vai fazer um retrato e você tem o nariz, por exemplo, dentro de foco e uma orelha que começa a estar desfocada ou então você vai fazer uma fotografia que a pessoa está um pouco de lado um dos olhos está em foco e o outro não está ou mesmo, vamos dizer, um fotógrafo de arquitetura e paisagem que ele faz muitos e muitos e muitos seus trabalhos durante o dia então ele provavelmente vai fechar um pouco mais o seu diafragma e nessa situação última, por exemplo cabe a você pensar se vale a pena investir em algo tão caro que é uma lente f1.4 ou optar por uma lente f4 f3.5 e assim sucessivamente. Outro ponto relevante na escolha da sua lente diz respeito à questão da distância focal a distância focal é esses milímetros aí que tem na sua lente e basicamente você vai pensar primeiramente se você quer uma lente fixa ou uma lente zoom a lente fixa é aquela que tem apenas uma distância focal e que você vai trabalhar com a composição portanto andando para frente ou para trás para, digamos assim dar mais ou menos zoom na sua imagem, no seu quadro e a lente zoom é aquela que tem um intervalo de distâncias focais ou seja, um range por exemplo a 70-200 milímetros a questão é que muitos fotógrafos gostam de trabalhar com lentes fixas porque elas entregam mais nitidez por ter uma construção simplificada se comparar com a lente zoom eu, por exemplo como trabalho com filmagem eu gosto muito de ter lentes zoom pela questão da praticidade você estar no mesmo local e conseguir ali fazer uma composição de forma mais fácil e mais rápida também e eu gosto também que essas lentes tenham uma abertura máxima constante é algo que eu considero muito quando eu faço trabalho de filmagem uma questão que deve ser pensada são os efeitos da distância focal as lentes que são grande-angulares ou seja que tem aqueles números pequenos próximos de 24 16 10 milímetros elas tendem a distorcer a questão das proporções nas bordas do quadro e isso é mais acentuado ainda quando você está fotografando próximo do seu assunto as lentes que são tele que são maiores do que 85 do que 100 milímetros elas vão te trazer uma outra característica que é a questão de achatar os planos ou seja primeiro e segundo planos vão estar um pouco mais achatados uma outra característica que tem que ser dita é que lentes com maior distância focal elas tendem a facilitar a questão do desfoque eu cheguei em um ponto que provavelmente afeta a maioria das pessoas que está assistindo a esse vídeo e as pessoas que também estão em dúvida em qual lente escolher que é a questão de não saberem qual distância focal elas precisam elas sabem que precisam uma lente mas não sabem se é 24 milímetros 35 milímetros ou 50 milímetros e isso é muito normal nessas situações o que eu mais recomendo é que eles peguem uma lente zoom que tem esse intervalo que eles tem dúvida e que eles possam testar ou que eles peguem emprestado de alguém ou que eles comprem como uma lente provisória normalmente vai ser mais barato do que a lente final que eles querem ter que eles possam testar esses intervalos diretamente na atividade que eles fazem no ramo da fotografia que eles fazem seja por hobby ou profissionalmente eu vou voltar para aquele meu exemplo que eu sabia que eu precisava de uma lente f1.8 só que eu não sabia qual distância focal eu precisava como eu tinha uma lente 18-105 f4 eu passei a fazer o trabalho com essa lente e eu colocava lá fazer os enquadramentos as composições que eu achava melhor sem me preocupar em estar olhando ali qual era a milimetragem que eu colocava na lente e o que eu percebi foi que absolutamente todas as minhas fotos ou eram feitas em 24mm em 28mm ou 30mm uma vez compreendido isso vamos falar um pouco acerca de estabilização de imagem as lentes elas tem essa tecnologia que algumas fábricas chamam de IVC IS OSS e tantas outras siglas a estabilização da lente ela vai te permitir usar um tempo de obturação um pouco maior ou seja vai deixar o sensor exposto por mais tempo vai entrar mais luz e a tua foto vai poder ser um pouquinho mais clara e para quem trabalha como videomaker isso vai te dar um pouco mais de estabilização nos movimentos de câmera tem profissionais que fazem filmagem e usam a lente 100% no tripé profissionais que usam tempos muito rápidos de obturação que eles não precisariam ter investido tanto dinheiro para ter estabilização da lente esse é um outro ponto que você tem que levar em conta outra questão diz respeito se você vai comprar uma lente da própria marca da sua câmera ou lentes genéricas paralelas o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte essas marcas Samyang Theron Sigma Tokina elas trabalham com tecnologia reversa elas não recebem uma fórmula pronta do sistema de autofoco das marcas certo então esses sistemas de autofoco elas tendem a ser um pouco mais lentos algumas vezes até muito mais lentos do que o sistema de autofoco das lentes da própria Canon da Nikon da Sony e assim sucessivamente esse é um ponto que você tem que levar em conta e aí eu faço uma observação tem pessoas que adoram fazer fotos de paisagem que só fazem fotos de família pousada ali quando tem festas nesses casos não seria relevante economizar um pouco de dinheiro para comprar uma lente paralela uma coisa importante que tem que ser dita é a diferença entre câmeras full frame e APS-C vulgo cropadas cropadas porque ela tem um sensor menor assim a equivalência angular de uma lente que é colocada nela tem um fator de crop um fator lá de aumentar o zoom que normalmente é 1.6 na Canon 1.5 na Nikon 2.0 nos sistemas micro 4T lá da Panasonic Unique Olympus tudo mais uma vez que você compreender esses fatores que estão relevantes na escolha da sua lente você vai poder passar aí sim a analisar quais são as opções que você tem no mercado voltando para aquele meu exemplo eu sabia que eu precisava de uma lente que fosse 1.8 obviamente seria uma lente fixa em razão do preço porque as lentes zoom f1.8 são muito caras eu só conheço a Sigma 18-35 e a Sigma 50-100 então eu precisava também de uma distância focal que fosse mais ou menos entre 24 e 30 milímetros olhando as opções que eu tinha no mercado ou eram de lentes f2.8 da Samyang e afins ou eram lentes que eram bem caras e o que eu percebi foi que uma lente 35 milímetros f1.8 da própria Sony tinha um preço mais baixo do que as outras opções que eu estava olhando não deu outra certo a maior lição que você tira desse vídeo é saber que não existe uma fórmula pronta e acabada para dizer qual material que você tem que comprar qual equipamento qual lente mas sim você analisando as suas necessidades de acordo com a sua realidade o espaço que você trabalha o tipo de fotografia que você costuma fazer é que você vai compreender o que de fato está ali faltando e o que você deve comprar como eu disse muitas vezes os profissionais tem dúvida quanto a distância focal da lente que eles devem comprar e a melhor solução é pegar uma lente zoom para fazer testes eu vejo muita gente dizendo ah fotógrafo de casamento precisa ter uma Cine 200 poxa mas se o fotógrafo utiliza uma câmera PSC se ele faz fotografias normalmente em igrejas pequenas na cidade dele no estado dele e se pensarmos que ele se especializou por exemplo em fazer mini weddings ele pega uma dica dessa provavelmente ele não está pegando a melhor opção de lente para o trabalho que ele faz o trabalho específico que ele faz se você está começando agora na fotografia se você nunca fotografou antes provavelmente a lente do kit vai te atender muito bem e de acordo com o que você for trabalhando que você for vendo quais fotografias você gosta de fazer você vai compreender tudo o que eu falei nesse vídeo até agora o que você de fato precisa então pessoal eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês tenham adquirido algum conhecimento deixem um like compartilhem e se inscrevam aqui no nosso canal para ajudar a gente beleza até o nosso próximo vídeo até o próximo vídeo